Oi gente, tudo bem? E vamos para mais um vídeo da Glamboxy, dessa vez a Glamboxy de abril, que é essa caixinha aqui que acabou de chegar por aqui, gente, a edição Glamboxy Dreams. E essa caixinha linda aqui, achei muito bonitinho o design desse mês, né? Olha só, aqui atrás ela lembra nuvenzinha, né? E já estamos em abril, minha gente, que loucura, né? E antes de mostrar os produtos dessa edição, eu sempre gosto de lembrar vocês que eu tenho um cupom de desconto que eu vou deixar aqui na tela, tá? Que é o cupom DAIGLAN, esse cupom ele dá até R$80,00 de desconto na assinatura da Glamboxy. Então como funciona? Se você fizer a assinatura mensal, você ganha R$10,00 de desconto no primeiro mês. Se fizer a assinatura semestral, você ganha R$30,00 de desconto. E se fizer a assinatura anual, você ganha R$80,00 de desconto e mais um brinde que tiver vigente no momento. Essa semana a Glamboxy, ela tá dando de brinde dois produtinhos da Vult, tá? Que é um primer e um iluminador que você recebe junto com a sua caixinha, tá? Caso você use esse cupom na hora de fazer a sua assinatura anual. Esse cupom, ele também tá aqui no box de descrição do vídeo. Aqui embaixo tem um linkzinho que se você clicar, você vai direto pro site da Glamboxy, já com o cupom inserido. E além disso, tá? A Glamboxy, ela também tem uma loja oficial dentro do site da Glamboxy, que é o glamboxy.com.br barra loja. E o cupom da Eglan, ele também dá desconto em qualquer produtinho lá da loja, tá? Então caso você faça a compra lá na loja da Glamboxy, você ganha 5% de desconto no total da sua compra, tá? Usando esse cupom aqui da Eglan lá na finalização da sua compra. Então ele vale pra qualquer produto, pra qualquer produtinho que você comprar lá na loja. É só usar esse cupom que além do desconto que eles já dão normalmente nos produtos, você ganha mais 5% de desconto. Então vamos para a caixinha desse mês, deixa eu mostrar aqui, ó, que veio nessa edição aqui da base. Então eu vou começar por esse sabonete líquido aqui, ó, carvão mineral ativo da My Minerals, ó, que é uma bisnaga aqui de 150ml. Eu andei pesquisando aí na internet, parece que esse produtinho aqui é um lançamento do meio do ano passado, né? Eu acho que algumas meninas já até receberam, mas é a primeira vez que vem algum produtinho dessa marca pra mim aqui na minha caixinha, né? Então é um sabonete líquido que tem carvão ativado na fórmula, né? Então ele promete reduzir a oleosidade da pele, remover impurezas e toxinas da pele. O interessante é que ele de uso facial e corporal, tá? Então é um produto que você pode deixar no banheiro, ele é multifuncional, pode usar tanto no rosto quanto no corpo, tá? E eles dizem aqui que ele ainda conta com ácido hialurônico na fórmula, né? O que auxilia na proteção da pele contra as poluições diárias, os raios UV e também as temperaturas extremas. Esse produtinho aqui eu vi lá no site da The Barbell's Beauty, ele tá à venda, essa bisnaga aqui de 150ml por R$52,00. E eu recebi também, ó, uma Night Mask Capilar, que é uma máscara de hidratação noturna, né? Uma bisnaga de 150g da marca Biotec. E eles dizem aqui que é um produto vegano, não testado em animais, sem corante e também sem parabéns. E que promete super brilho, maciez e hidratação. É um produto pra quem gosta de praticidade, né? Eles falam aqui que trata os fios hidratando e deixando eles desembaraçados enquanto a gente dorme. Então você usa antes de dormir, lava o cabelo no dia seguinte, né? Então ele trata o fio durante a noite. E eu dei uma lida também na composição. Vi que ele tem alguns ingredientes aqui como ácido hialurônico, é interessante na fórmula. E essa máscara aqui, eu não encontrei, tá, gente? O preço exatamente dela, eu não encontrei de jeito nenhum na internet o preço desse produtinho. Mas vi que a Biotec tem várias outras máscaras. Inclusive eu já recebi também uma na minha caixinha. Então o valor aí pra essa quantidade é de mais ou menos R$30,00. E um outro produto que eu recebi nessa edição foi esse creme para as mãos da Mush Bee. É uma bisnaga também, só que de 60 gramas, né? E ele promove hidratação e tratamento, tem máxima absorção e conta com manteiga de cacau e óleo de rosa mosqueta na fórmula. Que inclusive eu já comentei por aqui que são dois ingredientes muito bons pra hidratar a pele, né? Eles falam aqui, ó, que a manteiga de cacau age na prevenção de ressecamentos e fissuras. E o óleo de rosa mosqueta, que é outro que eu uso bastante por aqui, ele penetra profundamente na pele e confere hidratação prolongada, né? Deixando as mãos com um toque sedoso, macio e aveludado. E eu recebi também recentemente um outro creme para as mãos e não vou reclamar, gente, porque é um produto que eu uso o dia inteiro. Eu uso muito creme para as mãos e esse aqui da Mush Bee, tá? Eu encontrei à venda na internet por R$24,90. E eu recebi também um produtinho para o rosto da Deskin Soul, que é esse Finishing Elixir aqui, ó. Eu amo essa marca, gente. Adoro quando eu recebo produto deles na caixinha. E ele é tipo um serum, né? Só que esse aqui tem óleo de rosa mosqueta, ácido córdico e extrato de beterraba, né? Então ele acelera o processo de regeneração da pele, promove hidratação intensa e profunda e atenua cicatrizes, rugas e linhas de expressão. É um produto de uso diário, tá? Que você pode usar duas vezes por dia. Então basicamente é um serum aí que também atua como um serum anti-envelhecimento, tá? Prevenindo o envelhecimento precoce. Eu adorei a textura dele. Deixa eu mostrar aqui, ó, para vocês como é. Porque ele parece meio denso aqui, ó, dentro da embalagem. Mas olha só como ele é. Ele é bem levinho quando você aplica, então a pele absorve bem rapidinho, gente. E só por ter óleo de rosa mosqueta e ácido córdico, né? São ingredientes muito bons aí, para a pele do rosto, né? Já tá valendo. E esse produtinho aqui, ó, eu encontrei ele à venda na internet por R$69,90. E eu recebi também um outro produtinho para o cabelo, que é esse óleo finalizador capilar, que é semidilino da Brussels Cosméticos. É uma embalagem de 40ml. E é um óleo que promove proteção térmica e brilho, né? Eu não sei se vocês sabem, né? Mas o semidilino é um óleozinho bem conhecido aí para o tratamento dos fios, né? E semidilino nada mais é do que semente de linho em italiano, né? E semente de linho é a linhaça. Aquele mesmo linho que faz o tecido, né? A semente é a linhaça. Então o semidilino seria o óleo de linhaça, né? E o óleo de linhaça nos fios, ele ajuda a hidratar, né? A macia, ele também recupera os fios danificados. E também protege das agressões externas e também do calor, tá? Por isso que ele tem proteção térmica. Então o óleo de linhaça é perfeito para o cabelo, gente. O semidilino é bem conhecido por conta disso, né? Por causa dos seus benefícios. E esse produtinho aqui da Brussels, tá? Eu vi que ele estava à venda na internet por R$25,90. Então somando esses cinco produtinhos que eu recebi na minha caixinha. Eu não consegui o preço exato da máscara noturna. Mas deu um total aí de mais ou menos R$202,00, tá? Então vocês já sabem, né? Para quem ainda não é assinante da Glambox. Ou para quem quer renovar a sua assinatura. Eu vou deixar o cupom aqui na tela, tá? Que é o cupom de desconto da Glam. Que ele dá até R$80,00 de desconto na assinatura. E também dá desconto lá na loja oficial da Glambox. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se curtiram, não deixem de dar aquele joinha bacana aqui embaixo. Se inscreve aqui no canal também para acompanhar os próximos vídeos. E não deixem de me seguir lá no Instagram que eu vou deixar aqui na tela. Que é o arroba da Yane Calmon. E um beijo e até o próximo vídeo. 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 Obrigado.